Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa da Cátedra de São Pedro e o Evangelho de hoje é uma repetição do Evangelho de ontem. Ontem vimos a profissão de fé de São Pedro, só que agora com a narrativa mais completa, a narrativa da profissão de fé de São Pedro, como sai do escrito de o evangelista São Mateus. Vejam só, São Mateus nos coloca diante daquilo que eu comentava ontem, a exultação de Jesus, ao ver acontecer em Pedro um fenômeno extraordinário, um ser humano movido pelo Espírito Santo. Vejam, quando São Pedro, finalmente, depois de todos os esforços de Jesus para fazer os discípulos terem fé, diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus responde exultando de alegria, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano, ou seja, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Eis aqui, nós, seres humanos, nos recorda a primeira carta aos textos anonicenses, nós somos corpo, alma e espírito. O ser humano, naturalmente, é somente corpo e alma, mas no contato com Jesus, através do batismo, através da graça de Deus, vai sendo criado um lugar dentro de nossa alma, modificado um lugar da nossa alma em que nós, então, nos tornamos aptos para sermos movidos pelo Espírito Santo. Então, você olha para a vida das pessoas, como elas se movem? Bom, quem não tem virtude tem que ser movido pelo corpo, então, foge da dor, busca o prazer, a lei que impõe, olha, não faz isso, senão tem castigo, olha, vem aqui, tem essa recompensa. Então, as pessoas muito, digamos assim, primitivas no seu desenvolvimento de virtudes, tem que ser movido pela lei. Quando a pessoa cresce espiritualmente e ela começa a ouvir aqueles paternos conselhos, seja provenientes da Palavra de Deus, seja dos ensinamentos humanos mesmo, a pessoa vai adquirindo virtudes, virtudes humanas. Então, ao invés de ser movida simplesmente pelos seus instintos corporais e físicos, a pessoa começa a adquirir virtude e começa a ouvir aqueles mais paternos conselhos. Até aqui, coisa fantástica, por quê? Porque a pessoa já é virtuosa, mas ninguém sem a graça de Deus consegue ser virtuoso por um longo tempo e nem em profundidade, Jesus quer nos modificar por dentro. Embora aquelas virtudes humanas sejam já de alguma forma graciadas, Jesus quer modificar, modificar a nossa alma para que nós não sejamos movidos pela carne, pelo sangue, como ele diz, sejamos movidos pelo Espírito Santo, foi o Pai do Céu quem revelou isso a você, Simão Pedro. Jesus quer que nós sejamos movidos pelo Espírito Santo, essa é a grande alegria de Jesus. Então, nós precisamos aprender isso, você precisa aprender no seu dia a dia que Jesus toca você. Aqueles momentos em que, seja na oração, seja ouvindo uma palestra, seja lendo um livro ou assistindo um filme religioso, você vê que algo de Deus ilumina a sua inteligência e convida a sua vontade, você vê uma refeição espiritual, você vê que ali o Espírito Santo tocou, o ressuscitado Jesus enviou o Espírito Santo e tocou a sua alma, ali você é movido, pois bem, vai, volta lá, se encontra com Jesus outra vez naquele lugar da sua alma onde ele tocou você, porque quando você é tocado, se você nota um toque da graça de Jesus, você precisa entender que ele marcou um encontro com você ali, ele está dizendo, olha, é essa é a verdade que eu quero fazer crescer dentro de você. Então, a sua vida de oração não será uma vida movida simplesmente pelo humano, mas será movida por aquilo que é o sobrenatural, pelo Espírito Santo. Bem-aventurado vai ser você também, não somente Simão Pedro, bem-aventurado. E essa é a lição que nós podemos hoje aprender da Cátedra de São Pedro. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.